Salve rapaziada, Yuri QJC, música logo logo mais ó Já faz um tempo que eu não sinto sofrimento na minha vida Pra falar a verdade Deus tem sido leal comigo Correndo pelo certo, é marcha nos progressos Tô desejando bem, até pros meus inimigos Cê já parou pra pensar qual vai ser seu futuro E não é questão de ter dinheiro e nem de andar duro Que todo favelado louco merece ter um conforto Sem ficar na esquina e invejando a vida do outro Faz tempo que eu tô ciente que o mundo gira Recentemente me falaram que ele capota Século XXI, muita coisa em comum Nessa altura do campeonato ele tá dando cambalhota Meio tá ronca forte e faz vários menos sorrir Se eu tô habilitado então eu vou me divertir E antes que diga que eu não avisei Depois vim falar mais alto que é dois cap e eu não consigo te ouvir E antes que diga que eu não avisei Depois vim falar mais alto Dois cap e eu não consigo te ouvir Minha missão é passar o recado Se correr pelo certo não tem como dar errado Pela família que eu tanto luto É melhor ter dez conto limpo Do que na conta você ter dez mil sujos Minha missão é passar o recado Se correr pelo certo não tem como dar errado Pela família que eu tanto luto, é melhor ter 10 conto limpo Que na conta você ter 10 mil sujo, valeu!